Fala, seus mano beleza? Aqui é o Coruja. Fala, seus mano beleza? Aqui quem tá falando é o Tsi. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendários. É isso aí, galera. Bom, no episódio anterior, né, Tsi, a gente tinha falado que a gente ia construir a nossa casa bonitinho. Vocês viram meio que lá atrás, quando tava começando o vídeo, que a gente decorou ela com quartos em volta, né, Tsi? A gente decorou ela e ainda fez um buracão dentro da montanha aqui, né, onde vai ser dentro da casa, assim, a parte mais industrial. E olha que bonito que tá essa entrada. Pera, já vou mostrar essa entrada aqui. Não, tá lindo demais, mano. Tá lindo demais. E, mano, foi simples até achar esses, vamos dizer assim, esses quartos aqui, porque tem o mod Lucky Block. E pra quem sabe, mano, pra quem manja mais de mods e tudo mais, o mod da Lucky Block, ele dropa alguns templos, que são a maioria de quartos, mano. Então foi simples a gente achar pelo mapa, tinha alguns templos aqui pertinho e tudo mais. E também essa parte laranja brilhando aqui, pra quem não sabe de onde que veio, isso aqui vem de dentro dos planetas, tá? É bem simples encontrar, tem planetas em tudo que é lugar, no caso a gente explorou aquele ali. E, mano, tem um monte de planeta pelo mapa, certo? Dentro deles, tem esses negócios laranjas que é o cinto gravitacional, né? Só que a gente utilizou aqui como se fosse uma lanterninha, sabe, da indústria, um negócio assim. Isso, pra iluminar, mano. Ele, tipo, ele tem um poder de iluminação muito maior do que a Toshi, mano. Ilumina quase tudo isso aqui, velho, quando fica a noite. Então, mano, vamos parar de enrolação e vamos mostrar pra eles o que a gente vai fazer aqui nesse episódio, né, Tsi? Então, galera, a gente tava dando uma olhada nos mods e, velho, pra gente pegar as máquinas, a gente precisa de muito minério, né, não, Tsi? Isso mesmo, galera. Pra poder fazer a parte industrial craft aí, do mod industrial craft, precisa de muito minério. E, tipo, é muito difícil minerar aqui também. É chato, né? É cansativo. A gente deu uma mineradinha e já cansa, já enjoa muito rápido. Então, o nosso objetivo vai ser o seguinte, minerar, só que de um jeito prático e rápido. Que, no caso, é indo na dimensão da formiga marrom, né, Odissi? Isso mesmo, galera. A gente vai na dimensão da formiga marrom e a gente vai utilizar a segunda estratégia. A gente vai clicar em alguma formiga marrom que esteja aqui pelo mundo e aí depois a gente vai colocar isso aqui no mundo delas, entendeu? Que é tipo um spawnzinho delas, como se fosse um spawn. E lá a gente precisa utilizar ela como se fosse a volta pro nosso mundo. Cada formiga tem meio que a dimensão dela, né? Alguma coisa assim. A gente tá indo na da formiga marrom porque lá, mano, tem bastante minério em cima das árvores, né, Tsi? Isso mesmo, a gente vai. Então, chega lá. Então, vamos procurar uma formiga marrom aqui e a gente já volta, né? Aí, galera. Mano, só deixa duas formigas, Tsi, se for possível. Porque, mano, eu não quero fazer sujeira aqui na nossa casa, não. Pera aí. Deixa eu botar uma tocha. Ah, tá bom. Essa tocha aqui deixa essa tocha com a gente. Aí, tranquilo. Clica em uma que eu clico em outra, Tsi. Clica em outra, hein? Beleza, vamos então. Três. Só vai encosta, só vai encosta. Vou botar essa aqui, ó. Três, dois, um, e vai. Aí, galera. Já estamos na dimensão. E tá vendo essas árvores aqui? Só uma curiosidade. Tá vendo que ela dropa maçã, mano? Com a maçã aqui a gente consegue fazer a semente, viu? A gente consegue plantar algumas na nossa casa. E, tipo, em algumas porcentagens a gente consegue a maçã dourada do capiroto nela, tá ligado, né? Nossa, mano. Sério? Muito bacana isso aqui. Então, vamos pegar. Tem que pegar a sementinha dela, não tem? Eu já peguei. Não, eu já peguei aqui a maçã. A própria maçã já dá a sementinha. Isso é bom. Beleza. Então, e agora? Pra onde que a gente vai? Você que manja aqui desse lugar. Vou seguir o Tonho aqui, ó. O Tonho que manda. Pra onde que ela vai? Eu tô aqui manda. Cadê o Tonho? Deixa eu ver pra onde o Tonho tá apontando. O Tonho tá apontando pra aquela árvore ali, ó. Vamos pra aquela árvore ali, ó. Primeira. Nossa, é muito grande as coisas nesse mod, velho. Muito grande, velho. Portanto que tá rodando abaixo de 60, cara. Já caiu dos 60, mano. Isso é ruim por causa que o nosso vídeo é 60, tá ligado? Pode dar uma queda de FPS. Mas é normal, é normal. É normal, é normal. Mano, só que tem um porém, DC. A gente vai ter que pausar o vídeo só pra subir essa árvore aqui, que essa árvore aqui é grande. Ah, só que não. Você tem pássaro ali, DC? Você tem pássaro? Ah, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. É morcego. Você acha o quê? Eu sou o Batman. Eu sou... Você que é meu nome, DC? Eu sou o Pink. Sou o Pink. Aí, mano, eu tô percebendo que aqui tem algumas esmeraldas, tá ligado? Ó, naquela... Olha que legal aquela árvore, cara. Ela meio que tem um disco, tá ligado? Vou pegar essas esmeraldas aqui, que eu acho que dá pra fazer itens de esmeralda também, mano, nesse mod. Olha lá, DC. Tá vendo aquela... Cadê você? Ué, eu não tô achando você. Eu tô no topo. Eu tô em que andar que você tá, hein? Eu tô no topinho da árvore, no topo da árvore. Nossa, toma nessa árvore, parece um helicóptero. Olha aquela ali. Mano, tá vendo aquela ali que tem uns discos, tá ligado? Parece que tem uns discos nela, olha só. Então, ela tem diamante, tá ligado? As árvores diferentes, elas meio que... Não é só todas as árvores que dropam diferentes minérios, tá ligado? As árvores são diferentes e cada uma dropa um minério específico, tá bom, DC? Certo, mano. Então, vamos procurar cada tipo de árvore aqui. Mano, eu tô muito curioso pra ver essa aqui aqui em cima, juro. Essa aqui gigantesca, tá vendo? Eu só... Ah, tem uma gigantesca aí, né, mano? Mas eu acho que essa daí não tem nada, tá ligado? Então, nem presto pegar. Legal, mano. DC, eu descobri aqui que a gente também tem itens de esmeralda. Então, não desperdice a esmeralda, não. Pode pegar a esmeralda à vontade aí, beleza? Fala pra você que eu não tô achando nenhuma aqui, não achei nada ainda. As esmeraldas, ela... Aqui, ó. Tá vendo comigo aqui? Cadê você? Aqui, ó. Você aí embaixo, ó. Ah, tô vendo. Agora sim, agora achei. As árvores das esmeraldas, ela... É totalmente igual a essa, tá ligado? Todas tem meio que um... Vamos dizer assim, uma espécie, tá ligado? Tipo, elas... Cada uma tem uma espécie. É tipo tudo da mesma espécie, né? Cada uma... Ih, e essa árvore aqui parece um... É diamante aqui em cima, hein? Essa aqui é diamante, essa aqui é diamante. Ó, tem três diamantes direto aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Pum. Já pegamos uma. Tem mais uma ali, ó. Agora eu vou nesse aqui, ó. Eu vou nesse aqui, ó. Galera, mano, a gente tava explorando um pouco o mundo da formiga aqui. E, cara, sério, olha aqui. A gente já tá tunadinho. Só de andar por aqui, não é não? Você, olha. Sim, sim, galera. Mano, a gente descobriu aqui que nessa dimensão vale muito a pena pra questão de minérios de diamante, mano. Acho que cada um conseguiu uns dez blocos de diamante. Conseguimos muito. E, mano, a gente teve uma ideia. Porque a gente não encontra bloco de ferro aqui, né, Coruja? Não, a gente não encontra. Eu acho que provavelmente a gente só vai encontrar na árvore do The King, velho. Sim, então a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente encontrou... Ai, caramba. Aí você viu o trovão? Só o que eu ia falar, só. Vou segurar até o Tony na mão aqui, ó. A gente, galera, a gente encontrou essa árvore aqui de Iron Golem, certo? Então a gente vai fazer a seguinte coisa. Que tal a gente se armar full diamante, Coruja, e começar a matar os Iron Golems pra pegar um pouco de ferro que eles dropam? Boa, boa. E além do mais, além do mais, que nessas árvores tem uns baús também, que nem você tá vendo. Eu acho que ali tem um, ó. Vamos ver o que tem naqueles baús. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. A gente não viu ainda, galera, sério? Não, aqui não tem nada, não. Vai ser? E aqui tem umas... Algumas... Tools de... Umas traia, velho. Umas traia, velho. Eu vou pegar aqui, ó. Eu acho que tem... Tem, mas chega aí. Tem do outro lado também, talvez. Tem, tem. Vou pegar também. Enquanto você vai vendo os itens que tem, eu vou fazer o full diamante pra gente, tá? Você já tem que parte de diamante já da armadura? Eu tenho o peitoral. O peitoral só de diamante. O peitoral só. Ok, eu vou fazer pra gente aqui, então. Apesar de ser que eu já tenho bastante diamante, mano. Se você quiser aqui, eu faço pra mim, cara. Ah, mas eu tô com a crafting table aqui. Sabe qual é? Sabe qual é? A gente tem esmeralda. Eu acho que a espada de esmeralda é melhor do que a de diamante. Te juro. Eu acho que é, hein? Aí, vamos ver, vamos ver. Aqui tem 10 de dano e a de diamante tem 7. Pode pegar, mano. A de esmeralda. Esmeralda é melhor. Esmeralda? Então, vamos fazer esmeralda, então, aqui, ó. Deixa eu ver, 3. Ó, vou jogar sua armadura aqui, vou jogar sua armadura aqui, tá? Aham. Só deixa eu ver se a de esmeralda é melhor, a armadura de esmeralda. Pega aí. Na verdade, a armadura de esmeralda parece ser a mesma coisa, mano. Se você quiser, eu vou ficar com ela aqui. Já dei diamante pra você. Já dei diamante já. Mano, eu já jogo tudo fora mesmo que a gente tá tunado. Olha só, ó. Parece que a gente tá bom, ó. Joga não, filho. Joga não, né? Tem que guardar os trens. Você tá brincando comigo? Eu joguei, eu joguei. Ah, não, eu já tenho, seu doido. Ah, você já fez? Dá, dá. Mas você tá de brincadeira. Depois você dá pro Hidro, ele tá no server aqui, né? Ele te chamou o nome pra ele ir lá pra casa. O Hidro quer destruir, o Hidro quer destruir a casa, não faz isso, não. Mano, velho, eu tô achando que na hora que a gente chegar lá, ele vai ter destruído tudo na nossa casa, velho. Na real. E como que a gente vai fazer pra matar esse Iron Golem aqui? Pera aí, vamos ver, então. Que tal a gente construir, ó, uma basezinha em volta dele? O que que você acha? Tipo um negócio pra prender, velho, assim, ó. Vem cá, ó. Quer ver? Tem isso, não? Vem cá, ó. Sai daí, sai daí, Desi. Olha que ele é forte, hein. Combo like crazy, ó. Combo like crazy. Eu tenho o tocho aqui pra dar uma iluminada aqui, pra ficar legal aqui, ó. Pum. Legal. Ó. Saca só como que é combar alguém. Sai daí, sai do meio, sai do tipo de... Só vai, ó. Só vai, só vai. Não pensa, só vai, ó. Ó, ó. Só vai. Ai, meu Deus. Nossa, ele é forte. Ele é forte demais. Forte demais. Não empurra ele, não. Não vou derrubar ele, não. Ai, meu Deus. Ah, moleque. Quanto que ferro deu? Quatro, quatro, quatro. Tá valendo, tá valendo. Mano. A gente não tem nada. Quantos de ferro você tem? Eu quase morri. Eu tenho treze de ferro. Eu quase morri, cara. Ele me jogou pra cima, mano. Eu tô com dois corações e meio. Você não tá pensando em uma coisa. Você tá esquecendo uma coisa. Olha pra esse homem aqui, ó. Ó o patrão, ó. Pior que a gente tá combinando com ele. Deixa eu chegar aqui do lado, aqui, ó. É mesmo, tá no mesmo corpo do patrão, ó. O patrão, o Tonho. Ó, o patrão me enviou isso aqui pra você, ó. O patrão me enviou isso aqui? Mano, pior que o patrão já tinha me dado isso aqui. Galera, achamos a árvore do The Queen. Eu vou apertar J aqui pra vocês verem. Só um pouquinho, cadê? Onde a gente tá? Aqui. Isso aqui é só um pedaço dela, pra vocês terem uma noção. Isso é tudo de rubi de si. Nossa. Mano, olha que louco. Pega cinco dos capirotos. Pega cinco dos capirotos. Porque tá dando até lag aqui. Tá, tipo, abaixou muito os FPS aqui. Eu acho que ele vai spawnar já. Eu acho que ele já vai spawnar. Mano, eu tô com medo, juro. Esse é o problema, mano. Vamos chegar, não chegar tão alto, tá ligado? Vamos ficar bem aqui debaixo. E, mano, olha a escada, mano. A escada é feita de... Sei lá, mano. Olha aquilo. Ferrou, mano. Ferrou. Não, não, não. Pera, eu acho que eu vou comer já a maçã ou não? Mano, sabe qual é? A gente tem que chegar, galera, pra pegar algum minério só. Só alguma coisa. É nosso objetivo. Exato. A gente não quer ser muito mancado, tá ligado? De chegar perto só pra lutar com ele. Travou? Calma. Calma. Tá caindo as FPS aqui também, cara. Calma. No shift, hein, mano? Eu tô tenso, juro. Eu tô tenso, eu tô tenso. Eu tô tenso, sem maldade. Mano, calma, calma. Fica tranquilo. Eu tô... Eu tô tenso. Fica tranquilo. As ovenhinhas tá aqui, ó. A erondina. A ooo, erondina. Mano, olha isso aqui. Tá cheio de bloco de ouro, velho. Caraca, 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 caraca. Mano, eu acho que já tá spawnado. Será que já tá spawnado? Não, acho que não, cara. Olha isso aqui. Mano, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não sai do shift não, pelo amor de Deus. Tô com medo também, hein? Vai sair do shift mesmo? Tô com medo de spawnar ele. Ah, spawnou. Ele tá lá em cima. Olha lá em cima. Olha ele lá em cima. Caraca, mano. Mano, cuidado. Mano, que épico, na moral. Mano, que lindo. Calma aí, deixa eu ver do que... O que que é isso aqui? É esmeralda, é... Não, não é esmeralda, é... Sei lá o que que é isso, velho. Eu vou quebrar isso aqui. Pra ver do que que é feito. Só rouba, só. Só rouba um pouco, só. Só três, vamos ver pra que que serve. Caraca, olha o fundo lá em cima. Olha o fundo lá em cima. Nossa, isso aqui serve pra fazer coisa, mano. Serve pra fazer materiais e tudo mais. Pega um pouco. Mano, a nossa indústria vai ficar rica, velho. A gente é muito corrupto, que é isso? Olha, olha o levão lá em cima. Velho, galera, e o pessoal que eu acho que tá gravando deve tá achando mancada que a gente veio até aqui. Mas a gente tá precisando muito de minério e como a gente evolui um pouquinho rápido, porque a gente vai viajar, tá ligado? A gente não vai tá em casa, mano. A gente queria mostrar um pouco pro pessoal. E eu não sei se é mancada. Você acha que é mancada, DC, a gente tá aqui, mano? Ué, mas não vai matar ele, não. A gente só tá averiguando o lugar, só. E aí, DC, já tá pegando muito minério aí? Mano, eu juro que eu tô tremendo. Não, eu tô tremendo mesmo. Eu tô chegando aqui. Tô chegando muito, mas muito perto. Ai, meu Deus, eu tô vendo o rabão dele. Ah, tô vendo você aqui. Tudo bom? Tudo bom? Mano, eu vou pegar um pouco de rubi de ouro aqui, velho. Mano, corre, DC. Corre, só rouba, DC. Só rouba. Só pega só, mano. Pegar esse aqui, ó. Fião. Só pega só, só pega. Sem conversa. Ai, tá voando, tá voando. Ele tá voando. Tô ligado que tá voando. Tá aqui em cima, né, homem? Meu Deus do céu, velho. Pega a rubi, pega a rubi. Ih, tô pegando, tô pegando tudo aqui, velho. Tô roubando tudo. Calma. Lembrando, galera, que a gente tá aqui só pra pegar alguns minérios, certo? Não é nada pra matar o... A gente nem consegue, mano. Olha a nossa situação, como é que nós tá, velho. Sim, mano, sim. Então, galera, tipo... Não nos desculpa aí se vocês estão chateados por a gente tá aqui. Mas, sério, já tamo, já. Já, já era, já, já era. Mano do céu. Mano, eu disse que tem muito minério aqui, sério. Ai, caraca, você tá vendo ele? Eu não tô mais vendo, não. Eu tô vendo, não tô vendo ele, não. Eu tô com medo. Eu juro que eu tô com medo, galera. Eu juro que eu tô tenso. Mano, eu nunca enfrentei esse The Queen da minha vida. Titânio bloco, mano. Titânio bloco. Tem titânio aqui, disse. Mano, eu não sei pra que que serve, mas... Titânio, velho. Titânio é muito bom. Deixa eu ver pra que que serve. Tipo, nossa senhora. Dá pra fazer... Nossa, você não tá ligado, DC. Você não tá ligado. Dá pra fazer umas coisas muito boas. Aqui, peguei mais urânio. Peguei urânio e titânio. Claro que... Também tô pegando urânio. A gente não vai levar tudo, né? Não, não. Mas a gente vai só... Seria melhor que sacanagem a gente roubar tudo isso aqui, velho. Tá ligado? Sim, é só um pouquinho só. Tipo, tem vários andares dessa árvore. Você pode ver, ela é gigantesca, mano. Ela vai ficar só aqui no primeiro andar, porque... A gente tem medo também, juro, né? A gente tem medo de subir até lá em cima e morrer, tá ligado? Se perder. Então é fogo. DC, pega o máximo de minérios, porque a gente já já tá na hora de sair daqui. Porque já tá ficando tenso, mano. E... Sério. Eu tô com medo de morrer aqui pro The King. E eu não queria morrer com ele agora, tá ligado? Eu não queria ver ele agora, pessoalmente, mano. Caraca, mano. É The Queen. Acabei de ver o nome. É The Queen. Eu falei pra você que era The Queen. Então isso aqui... Mano, isso aqui é a árvore. Mano, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Te juro que eu não tô acreditando? Olha o tamanho. Você tá vendo ele voando ali? Você tá vendo ele voando ali ou não? Cadê? Tô vendo não, mano. Eu vi ele um pouco, mano. Agora eu não tô vendo ele não, velho. Eu tô muito tenso. Caraca, velho. É muito grande. É muito... Mano. Não tá até garra em nada. Não tô até gaguejando. Não tô até gaguejando. É muito grande, velho. Mano, eu só tô pensando em pegar titano em um bloco, titano em um bloco. Que é um minério muito bom, cara. Acho que esse aqui vai cair se eu pegar. Vamos ver. Ele tá chacoalhando o rabão dele ali, ó. Só fazendo a dança do Lalula. Mano, o que que tá fazendo? Caiu. Ai, meu Deus. Ele tem três cabeças. Cadê você, mano? Cadê você? Mano, eu vou... Primeiro andar, velho. Eu vou voar de pássaro. Eu vou voar de pássaro. Como assim você vai estar no primeiro andar? Olha ele lá, galera. Olha ele lá. Olha ele lá. Eu tô vendo ele lá. Caraca. Mano, ele é muito grande. Não deixa ele ver, não. Senão ele vai atacar a gente. A gente não tem isso agora. Tipo, nós somos os primeiros do servidor, eu acho, a chegar a esse ponto já, né? É, mano. Tipo, a gente foi muito rápido. A gente veio aqui muito rápido. Já no segundo episódio... E a gente consegue ser, tipo, um dos menos evoluídos, eu acho que também, né, mano? Não, é, mano. A gente não tá tão evoluído, não. A gente só veio aqui, tipo, mesmo pra pegar os minérios, só o que a gente precisa. Na real, a gente tava mais de ferro. A gente veio aqui pensando que ia ter ferro. E a gente acabou encontrando titânio e urânio, que eu nem sabia pra que que serve, né? A gente vai chegar em casa lá na Caipiras Corporation e vamos descobrir pra que que serve. A gente vai descobrir pra que serve. DC, vamos embora, velho? Sério, eu tô achando muito perigoso aqui. Lembrando, ó, filma a árvore pra ver que tá cheio de itens. Olha o tanto de minério que tem a árvore inteira. Vamos embora pro bicho de escola. Tem muito minério, cara. Tem muito minério. Tô aqui, DC, tô aqui. Tá preparado pra voltar pra casa, mano? Beleza, tô preparado. E olha daqui a árvore. Olha que linda que é, mano. A gente só veio pegar os minérios, mas olha que linda que é. É vermelhinha, né, mano? Muito linda, cara. Bota aí o formigueiro pra gente. Lembrando... Tá pronto. Saiu a formiga, já quebra, mano. Porque a gente vai precisar desse formigueiro, a gente vai ter que fazer uma criação de formiga, lembrando disso. Vai, pode quebrar. Calma, hein. Só espera lá. Não, não, não. Não, não, não. Para de ser pressado. Calma, calma. Tô com medo, mano. Aí, calma, calma. Calma. Aí, quebra. Aí. Aí, tô com ele aqui. Pegou. Clique em um que clicou. Beleza, vou clicar, vou clicar. Dois. Bom, galera, voltamos. E, mano, vamos ver tudo que a gente pegou aqui nessa aventura épica. Porque, não, sério. O episódio de hoje foi épico, mano. O episódio de hoje foi bom. A gente foi lá na árvore do The Queen, mano. Passamos sufoco. Mano, que medo que foi. E, olha... Eu vou craftar, tipo... Olha... Ó, não. Não, Tsi. Ó. Olha isso aqui. Mano do céu. É muita coisa. Saca só. Também porque a árvore era feita de rubi, né? A árvore era feita de rubi, praticamente, mano. Eu vou pegar alguns titânios. Olha que a gente já tem um pouco de titânio, já. Que alguns blocos que são difíceis de conseguir. Olha só. Já tem... Ó, nossa. Mano, a gente tá com bastante coisa, sério. Ó. Tum, tum, tum. Ah, esse aqui já tinha. Mano, a gente já tá um pouquinho evoluído. Não tanto. Só que já estamos seguindo, né, Tsi. Estamos seguindo. Ó quem gostou, ó. Quem gostou, ó. Que não é feita de trabalho, ó. Ah, o Tonho. O Tonho. O Tonho aprovou. O Tonho aprovou. Já foi o nosso trabalho, já. Mano, a nossa indústria, Tsi, ela vai evoluir muito rápido já com esses minérios, cara. Porque você tá ligado que não é tão fácil achar isso, né? Não é tão fácil e ainda bem que a gente acabou encontrando essa árvore lá, né? A gente tava voando por lá com os nossos morphs e a gente só pegava diamante, porque praticamente toda árvore tem diamante e esmeralda, né? E, mano, quando a gente encontrou essa árvore de rubi, velho, tipo, só seguiu reto e encontrou ela, ficamos, tipo, mano, a gente já não sabia nem o que fazer, né? E, tipo, mano, a gente ficou meio que andando e apareceu do nada a árvore lá, a gente teve que fumar, não teve jeito, não. E, mano, galera, sério, eu quero que vocês apoiem o like aí, porque olha o tanto de minério que a gente já tem, já, mano. Já tem bastante minério. Tudo bem que é só minério, a gente ainda tem que fazer máquinas e tudo mais, né, Tsi? E a parte mais importante ainda falta, né, que são as máquinas. A maioria das máquinas, na real, do Industrial Craft não se faz nem com esses minérios aqui, isso que é um problema. Então, o titânio e o urânio é importante, mas, na real, pra gente agora, a gente não está se importando tanto, porque a gente viu que só faz armadura e não é o que a gente quer no caso ainda, né? A gente não tá meio que se importando com armaduras. A gente quer fazer mesmo máquinas, então não é tão necessário pra gente agora. O que é mais importante mesmo é o ferro, o diamante aí e um pouco da esmeralda, beleza? Que é o mais importante pra gente agora pra poder fazer os itens do Industrial Craft. Exatamente, galera. Então, eu quero que vocês apoiem o like aí. Sério, a gente tem muito pela frente ainda e é bom esses minérios aí que a gente conseguiu dissipar futuras trocas, provavelmente isso poderia acontecer, não sei. Mas, cara, sério, esse foi o nosso episódio. Foi legal, né? O Tonho, o Tonho, você aprova, Tonho? Cadê o Tonho? A carneira, olha o dedo dele, vê se ele apoia. Ele apoia demais, Tonho. O Tonho nunca muda, ele sempre tá assim. Pior que ele tá tendo é porque ele gosta de nós, ele gosta muito de nós. Ele é um empresário legal, conseguimos, ele ficou feliz, muito dinheiro. Então, velho, você que tá assistindo, se você quiser alguma troca aí, galera da série aí, pode vir que a gente tá com bastante dinheiro aqui, a gente apoia. A nossa empresa já tá multimilionária quase, hein, de si. Mano, a Caipiras Corporation, claro que você sempre foi multinacional, multimilionária, né? É que agora a gente tá com um pouquinho mais de dinheiro, de dinheiro. Mas, mano, pode vir aqui falar com a gente, fala com a gente no PV aí. E se você gostou do vídeo, né, mano? O mais importante, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, mano. Não esquece de seguir a gente aí no Twitter, beleza? Se você tem alguma sugestão pra gente, ou se você quer conversar com a gente, mano, ser mais próximo, fala com a gente no Twitter. Segue a gente no Twitter que tá aparecendo aí na nossa arvorezinha social. Fala com a gente, adiciona a gente que a gente com certeza vai responder e vai falar com você, beleza? Exatamente, galera. Então, feito isso, vai lá na descrição, passa no canal dos participantes, aproveita e dá o like, se inscreve pra não perder nenhum conteúdo e a gente vai ser legal, vou dar um tchau e... Falou, ué! Falou, ué!